E aí pessoal, aqui é o Misery, tô de volta aqui com mais um vídeo sobre o Starfield Dessa vez pra poder falar sobre a próxima atualização do Starfield Que já está disponível pra teste pros jogadores da Steam Então quem tem um jogo na Steam, no PC, já pode participar do beta Dessa atualização que tá prevista pra sair ainda nesse mês de novembro Porém, como esse update tá trazendo uma atualização que é muito importante pra grande parte do público de PC A Bethesda resolveu fazer um beta dessa atualização pra poder testar, eu acho que principalmente a questão do DLSS E da implementação dessa tecnologia da NVIDIA pra quem tem placa da NVIDIA no PC E pra poder ficar tudo direitinho pro lançamento do update com essa atualização específica Então eles resolveram já disponibilizar um beta pra poder fazer esse teste antecipado dessa atualização Então eu já dei uma testada nesse beta, conferi algumas coisas E aí eu vou ler as notas de atualização que a Bethesda publicou no site oficial E vou fazer algum comentário sobre o que eu verifiquei nesses meus testes Então, notas de atualização do beta de Starfield 1.8.83 Que deve ser a numeração que vai ficar na versão final desse update também Então esse beta agora tá sendo lançado no dia 8 de novembro de 2023 E aqui na publicação diz o seguinte Já é possível participar do beta de Starfield no Steam O beta permite que os jogadores do Steam experimentem nossa próxima atualização do Starfield Numa versão separada antes que essa atualização fique disponível para todos os jogadores de Xbox e PC mais tarde desse mês A atualização inclui suporte a DLSS, melhorias e ajustes de desempenho e reparos gerais de jogabilidade Daí aqui eles dão as instruções de como ativar o beta do Starfield da Steam Então, aqui eles dizem o seguinte Pra participar da atualização beta do Starfield, siga as instruções a seguir Abra a sua biblioteca da Steam e navegue até Starfield Clique com o botão direito do mouse em Starfield e selecione propriedades Na janela de propriedades agora vocês vão lá onde tem betas Em betas vocês vão onde tem participação na versão beta Tem esse menu suspenso onde tem nenhuma E vocês vão clicar e escolher onde tem beta-beta Daí vai ter uma atualização Aguarda finalizar pra poder instalar e inicializar a nova versão Agora você já tá rodando a versão beta do jogo Só que tem uma observação e eles colocaram aqui O beta Steam do Starfield é uma versão separada do jogo E exigirá um download separado Você poderá continuar com o seu save mais recente Mas os saves criados na versão beta não funcionarão no jogo Até que a atualização esteja disponível Daí é importante entender que não ficam dois executáveis do Starfield Vai ficar só um com o beta Então você pode até voltar pra versão normal do jogo Sem ser a do beta Só que você tem que ter plena ciência De que os saves novos não vão ser compatíveis Aparece até uma janela de erro Alertando que o save é de uma versão mais nova do jogo E por isso não é mais compatível Por segurança eu recomendo que se faça um backup do diretório Onde ficam os arquivos de save E também de configurações do Starfield E normalmente eles ficam nesse caminho do Windows Geralmente dentro da pasta documentos Tem a pasta My Games E dentro da pasta My Games Tem a do Starfield Dentro dessa pasta tem esses arquivos aí De configuração do Starfield Tem também os saves E tem também onde fica o backup das fotos Que você tira no jogo também Então é interessante você saber essa localização aí Desses arquivos aí E você ter esse backup Principalmente quando você for acessar algum beta Alguma coisa assim Então faz esse backup antes Pra poder ter garantido aí Se por acaso der algum problema E alguma coisa Você conseguir reverter pra aqueles arquivos antigos E aí continuando aqui no texto Eles convidam aqui Pros participantes que tiverem interesse De enviar feedback Sobre essa atualização Pra eles visitarem o canal Steam Beta Feedback Que tá no servidor oficial deles No Discord Agora vamos ver O que é que tem de destaque Nessa atualização Primeira coisa É finalmente eles terem implementado A questão do suporte oficial Ao NVIDIA DLSS Então ele foi lançado a princípio Com suporte ao FSR E nada da solução Da própria NVIDIA Então agora Quem tem placa da NVIDIA Pode se beneficiar Com a questão do DLSS As placas RTX Então essa atualização Introduz o suporte A NVIDIA DLSS Pra os jogadores de PC As placas de vídeo NVIDIA compatíveis Agora podem usar A super resolução do DLSS A suavização de aprendizado profundo DLAA O NVIDIA Reflex De latência baixa E a geração de quadros DLSS Observação Enquanto a geração de quadros DLSS Estiver ativa É preciso desabilitar A sincronização vertical V-Sync Pra notar a melhoria Estamos desenvolvendo Uma forma de ajustar Automaticamente Essa configuração De uma atualização futura É Eu tenho uma placa de vídeo Da AMD Então Pra mim Eu não consigo testar Essa funcionalidade aqui Mas Fico feliz Que agora O pessoal Que tem placa da NVIDIA Consegue usar Uma solução Que é mais apropriada E otimizada Pra eles Então Placas RTX No caso Quem tem placas Mais antigas De RTX Ainda fica dependendo Da solução Do FSR A gente está com Essa expectativa A Bethesda também Já anunciou Que vai ser implementado O FSR 3 Pro Starfield Mas ele vai vir Numa outra atualização Que depois Dessa daqui Daí Continuando Aqui onde tem escrito Bom apetite Por demanda popular Adicionamos A capacidade De ingerir Itens De comida E bebida Ao encontrá-los Pelo ambiente É possível Consumir os chunks Imediatamente Ou guardá-los Pra depois A escolha é sua Eu testei isso Ficou muito legal Agora Pena que a maioria Das comidas Dão tão pouco De vida Dois Ou cinco De vida E você mal percebe Isso daí De repente Você consegue Perceber mais Quando é quinze Ou vinte Mas quando você Chega num cenário E tem várias Comidas assim Num local Assim Numa dungeon Alguma coisa assim Você acha por exemplo Um refeitório Numa base Alguma coisa desse jeito E tem uma grande Variedade de comidas Então aí De repente Você pode ter Até uma alternativa Pra evitar Ficar usando E gastando Seus medkits Pra recuperar a vida Além de você Poder consumir Alguma bebida Que tenha algum buff Alguma comida Ou bebida Que tenha algum buff Que seja interessante Pra aquele momento Pra atividade Que você está fazendo Daí a gente vem Pra lista de correções E melhorias Começando por Desempenho e estabilidade Aqui eles falam que Resolvemos uma série De problemas De memória E vazamentos Aqui um item Só pra PC Adicionamos Otimizações De desempenho De GPU Que terão mais impacto Em placas de vídeo Mais avançadas Aqui uma informação Meio vaga Mas enfim Placas de vídeo Mais avançadas Das últimas gerações A gente pode imaginar Que elas foram De alguma forma Otimizadas Com esse update Também pra PC Melhoramos o modelo De threading De renderização Melhorando o uso Da CPU Especialmente Em sistemas Mais avançados Então melhoria Pra processadores Mais modernos Daí eles reforçam Que tiveram Várias melhorias De estabilidade E desempenho Informação vaga Mas enfim Cada um vai testar Ainda com a sua Configuração E ver se consegue Sentir Alguma melhoria Mais perceptível Assim no jogo Daí agora Uma lista De melhorias Relacionadas A jogabilidade Adicionamos A capacidade De comer Os alimentos Disponíveis Pelo mundo Isso daí A gente já tinha Comentado antes Já estava lá Destacado Anteriormente Ajustamos A furtividade Pra facilitá-la Um pouco Realmente Essa parte Do stealth É complicado No stealth Porque qualquer coisa Os inimigos Ou guardas Se alertavam Muito fácil Assim Então tipo Eles deram Pelo jeito Um ajuste Já tinha mod Pra isso também Então realmente Eu acho que vale a pena Dar uma olhada Como é que ficou Agora a questão Do stealth E se ele está Menos punitivo Realmente eles se Alertavam facilmente Mesmo que você Tivesse evoluído Bastante aquela Skill de stealth Corrigimos um problema Que fazia a cabeça Da Andrea Ficar permanentemente Coberta Na verdade Esse daqui Acho que está Traduzido errado Na verdade A cabeça dela Ficava invisível É porque ela Tem skill de visibilidade E aí Às vezes O meu personagem Se abaixava E ela se abaixava Também E quando ela se abaixava Ela já entrava Em stealth E nessa de entrar Em stealth Às vezes Só a cabeça dela Ficava E aconteceu comigo Em live Isso daí Rendeu umas boas risadas Mais uma aqui Corrigimos um problema Que podia impedir Os jogadores De disparar suas armas Esse problema Particularmente Eu não lembro Ter passado por ele Outra aqui Corrigimos problemas Que faziam alguns NPCs serem vistos Sem roupas Isso daí Eu já reparei também Já aconteceu De eu estar Em alguma cidade Já reparar Alguns NPCs assim Acho que guardas Já apareceram assim Só de cueca Ou calcinha e sutião Uma coisa assim Bem engraçada também Corrigimos um problema No qual os desafios De habilidade em andamento Paravam de progredir Após alcançar Concórdia E começar o novo jogo É Não sei que skill Específica Isso daí Tava dando problema Aí Mas Realmente A pessoa chegava No final do jogo E começava E aí Deixava de progredir Uma skill Isso daí É bem complicado Então Ainda bem Que eles corrigiram Isso daí Corrigimos um problema Que podia impedir Temporariamente A abertura do inventário Ou salvamento Após alcançar Concórdia Mais um problema aí Relacionando a parte final Do jogo Acho que começo Do New Game Plus Também Então Mesmo que ele fale Temporariamente Parecia ser um problema Bem relevante Eu não passei por isso não Mas Que bom que eles corrigiram Uma correção só pra PC Corrigimos um problema Que tornava o movimento Do mouse Desconexo Eu não lembro De ter passado por isso também Mas legal Corrigimos um problema Raro Que fazia com que A nave principal Fosse perdida É Isso daí Eu já tinha lido Um relato Uma vez De uma pessoa Que ficou sem a nave E E aí Ela perdeu Horas de save Assim Porque ela teve que voltar No save muito anterior Muito antes Porque simplesmente A nave A nave principal Dela Sumiu E ela não conseguiu Não conseguiu Recuperar-se E corrigimos um problema Que fazia o especialista Da central de naves Desaparecer Agora ajustes Relacionados A parte de gráficos Resolvemos um problema Que afetava Como a oclusão Ambiente Aparecia em resolução Mais amplas Isso daqui Eu li o original Em inglês E ele fala Da parte De quem usa Ultra Wide Então resoluções De ultra Wide Tavam tendo esse problema De oclusão De ambiente Assim E agora eles Resolveram esse problema Otimizamos a compilação Do sombreador Que ocorre Na inicialização É Eu até reparei Que quando ele Atualizou O beta Ele fez Essa parte De compilação Dos sombreadores Bem rápido Assim E depois Eu até voltei Para a versão anterior E ele não fez Essa compilação Novamente Adicionamos a capacidade De ajustar o brilho E contraste No menu De configurações De gráficos Ainda bem Que eles implementaram Isso daí já Porque isso daí Foi uma coisa Que eu coloquei Até na minha análise Do jogo Eu fiz essa crítica Aí porque Para mim é um absurdo Que um jogo Seja lançado Sem uma função De ajustar o brilho Tem partes Excessivamente escuras Do Staff Então ainda bem Que eles ajeitaram Isso daí Adicionamos a possibilidade De ajustar o brilho De HDR Contanto que o sistema Permita Apenas para Xbox E Windows 11 Então se atenta Nisso daí Para o pessoal Que ainda usa O Windows 10 Essa questão aí Do brilho de HDR Mesmo que você Tenha um monitor Que permita Isso daí Parece que é só Para quem está Rodando aí No Windows 11 Mesmo O jogo Então Para poder fazer Esse ajuste de HDR E ter O melhor aproveitamento De cores Do monitor E tudo Com o jogo Ajustamos uma série De materiais Que às vezes Apresentavam um padrão Indesejado Sob certas condições Eu não sei se aí Eles estão falando De texturas De algumas coisas Que se comportavam De forma estranha Com a iluminação Alguma coisa assim Dá a entender Isso daí Corrigimos vários Problemos visuais Relacionados As novas opções Do seletor De campo de visão FOV Isso daí Foi uma implementação Do update anterior Então Pode ser que Algumas coisas Tinha algum impacto Visual Porque Agora Tinha um campo De visão maior Então Mais coisas Aparecem Na tela Com o campo De visão maior Então Poderia ter Alguns problemas Assim Que eles Corrigiram Também Melhoramos A aparência Dos olhos Dos personagens Da multidão Da multidão Finalmente Eles corrigiram Isso Que bom Que eles Corrigiram Isso Daí Logo Porque Enfim Virou Meme Esses olhos Esses olhares Estranhos Dos NPCs Na cidade Os NPCs São horrorosos Esses NPCs Que normalmente A gente não Não tem Muita interação Com eles E tem uma discrepância De qualidade Desses NPCs Para os outros NPCs Que são mais Importantes Na história Então esse pessoal Que fica mais Na cidade Dá para ver Essa discrepância De qualidade Mas essa questão Dos olhos Era gritante E até muita gente Agiu de má fé Se aproveitando Disso daí Porque às vezes Até se colocava Em posição Assim Meio que abaixada Para poderem Eles olharem Porque esses NPCs Eles tinham Um comportamento De ficar O tempo todo Olhando para a gente Então eles levantavam A cabeça E os olhos Continuavam olhando Para a pessoa Então Há muita gente Para poder Falar como isso Daí fosse Uma coisa Representativa Assim Da parte Do gráfico Do Starfield Ficava Se colocando Nessas posições Para poder Forçar Que esses NPCs Ficassem olhando Com esses olhos Aterrorizantes Assim Mas Eles corrigiram Isso Então dá para perceber Aí que agora Quando eles levantam A cabeça Por exemplo Agora eles Olham Na direção Correta Não ficam olhando Assim para Para o nosso Personagem E eles Corrigiram Também Uma questão De oclusão De ambiente É bem discreto Isso daí Mas se vocês Repararem Agora fica Mais delineada As linhas De sombra Na parte Das pálpebras Dos olhos Deles Agora também Então Eu sei disso daí Porque um dos mods Mais baixados Do jogo É justamente Um mod Que corrigia Essa questão De oclusão Do ambiente Nesses olhos E aí Já melhorava Bastante Essa percepção Que a gente tinha Desses olhos Super estranhos Aí dos NPCs E por último Resolvemos Uma série De pequenos Problemos visuais Relacionados A iluminação Sombras Terreno E vegetação É Eu não sei Como é que a gente Vai perceber Tão facilmente Essas mudanças Aí Mas realmente Até Lembrando Dessa parte De vegetação A vegetação Ela Quando você Vê mais de perto A vegetação Ela tem um comportamento Meio estranho Com relação A iluminação Que no geral É boa No jogo Assim Mas A vegetação Ela é meio Estranha Assim Comparado com Outros Materiais Assim Ela Ela Não tinha um visual Tão interessante Assim Eu não sei Se isso daí Vai ficar tão evidente Assim Essa melhoria Tão facilmente Perceptível Mas é positivo Quando eles dizem Que estão corrigindo Esse tipo de coisa E por último Nesse patch notes Ele está trazendo Aqui uma lista De correções Relacionadas A missões A gente sabe Que esse é um problema Muito sério Do staff Que tem várias missões Com problemas Então Aqui mesmo Nessa lista Já tem várias outras Mas eu imagino Que eles não Estão corrigindo Todos esses problemas Que ainda tem No jogo Relacionado a missões Só nesse update Não Mas já é Bastante coisa Na missão Tudo que o dinheiro Pode comprar Corrigimos um problema Raro Que impediu Os jogadores De se sentarem Durante a negociação Com Moonsgrove Zona de impacto Corrigimos um problema No qual as rochas Que precisavam Ser destruídas Pelos jogadores Não apareciam Nas terras Do Como é o nome Disto aqui Nigondupitente É isso daí Ecos do passado Corrigimos um problema Que tornava A rainha Griloba Inacessível Durante o objetivo Proteja o hangar Dos ônibus No olho da tempestade Corrigimos um problema Que podia fazer O progresso Na missão Dos jogadores Ser bloqueado Devido a ausência De um comando De acoplagem Trabalho de soldado Resolvemos um problema No qual o progresso Era bloqueado Se Supra Et Ultra Que é outra quest Fosse concluída Ao retornar a guarida Durante um preço alto A pagar Que é outra Então duas quests Que estavam afetando Esse trabalho de soldado Sem movimentos bruscos Corrigimos um problema Que impedia A porta da entrada Da nave barcaça De ser aberta novamente Operação Astrogênese Corrigimos um problema Que fazia com que A chave necessária Para sair da instalação Às vezes não aparecesse Sabotagem Corrigimos um problema Que podia impedir Os jogadores De encontrarem o David Barron Visão curta Corrigimos um problema raro No qual os jogadores Ficavam com o controle Trancado Ao falar com o Vladimir Coração de Marte Corrigimos um problema Que impedia os jogadores De minerarem O coração de Marte E é isso pessoal Para quem tem Um Starfield Da Steam Especialmente Se você for um jogador De PC Que não utiliza mods Então vale a pena Demais Já participar Desse beta E já testar E conferir Essas novidades Desse próximo update Que vai sair No jogo Espero que tenha curtido Esse vídeo Se curtiu mesmo Deixa o like O like ajuda muito Ao conteúdo ficar bem Posicionado No algoritmo do Youtube E se curtir Starfield E jogos de ficção científica E fantasia sombria Então segue aí o canal Mas não esquece de marcar o sininho Para receber todas as notificações Beleza? A gente se vê por aí Valeu Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A gente se vê por aí cía